Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que se você entrou na faculdade agora você viu que exige muito de você e aí se você trabalha, se você tem outras obrigações, você pensa como conciliar tudo isso? E eu recebi muitas mensagens de vocês perguntando isso, como dar conta de tudo como não enlouquecer com tanta coisa e é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo Antes da gente começar, vou pedir o seu apoio pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo deixar um comentário aí embaixo e compartilhar esse vídeo com seus colegas porque isso ajuda muito o meu trabalho como criadora de conteúdo, tá bom? Então deixa aí o seu apoio E pra vocês entenderem um pouquinho de como eu faço hoje pra conciliar tudo isso na minha vida eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história e de como tudo isso aconteceu na minha vida Eu trabalho desde o meu ensino médio, no segundo e no terceiro ano do ensino médio eu já trabalhava e aí eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, então desde cedo eu já tinha que tentar conciliar as coisas Naquela época, pode parecer que não, mas a carga da minha escola era muito maior do que a da faculdade que eu tenho hoje porque eu fazia um ensino médio com um técnico, eu cheguei a ter 19 matérias, o que era um volume de matérias muito grande então hoje na faculdade com 6 matérias, 7 por semestre, eu acho até muito mais tranquilo do que aquela fase, sabe? E aí naquela época, com essa quantidade de matérias, eu trabalhava à tarde, estudava de manhã, então quando eu tinha alguma coisa pra entregar eu tinha que fazer isso à noite ou durante os intervalos do ensino médio, eu dava um jeito Então deu certo no final, eu nunca tive problemas com notas vermelhas, claro que eu já tirei uma nota vermelha aqui ou ali mas isso não é algo que acontecia com muita frequência comigo, então eu sentia que eu dava conta das coisas E aí eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano da faculdade, eu não trabalhei, eu voltei a trabalhar no segundo ano e fiquei até o quarto ano, nesse quinto ano eu tive que interromper porque eu fazia um estágio remunerado e aí a carga dos estágios obrigatórios da faculdade divergiu com a carga horária do meu estágio remunerado e eu precisei sair Então neste momento, em 2020, eu não tô trabalhando externamente, eu tô apostando tudo na criação de conteúdo pra vocês Por isso peço de novo, apoie um trabalho de um criador porque não é fácil Então eu trabalhei e estudei durante o meu ensino médio e durante o segundo, terceiro e quarto ano da faculdade E posso dizer pra vocês que foi uma rotina muito cansativa E além de trabalhar e estudar, eu casei no meu segundo ano da faculdade Então eu casei em outubro e voltei a trabalhar também nesse mesmo período E vocês me perguntam coisas do tipo, como fazer pra dar conta de tudo? E gente, já vou jogar aqui pra vocês que às vezes não dá pra dar conta de tudo E você vai ter que lidar com isso, se preciso paga uma terapia pra você conseguir lidar com isso da melhor forma Mas o que funcionou pra mim é um jogo de equilíbrio Toda vez que vocês me perguntam isso no Instagram, eu respondo isso Eu tento priorizar o que é importante e deixar pra depois aquilo que eu posso deixar pra depois Então se for que eu tenha uma prova amanhã à noite e eu sei que eu preciso estudar, revisar a matéria Eu não vou perder o meu dia limpando e faxinando a minha casa se eu tenho uma prova à noite naquele dia Entende o que eu tô falando? É um jogo de prioridades Ah, mas Sabrina, e se a casa tiver uma bagunça? Eu prefiro ver uma pia cheia de louça em um dia e estudar pra minha prova e tirar um 10 Do que a minha pia de louça estar sem louça nenhuma e eu não conseguir estudar naquele dia e tirar um 5 numa prova Então, na minha cabeça, é assim que isso funciona Eu não sei se isso também funcionaria pra vocês, mas foi desse jeito Pensando dessa forma e colocando tudo na balança que eu consegui estudar e trabalhar esses 3 últimos anos E eu também trabalhava em um estágio, então a minha carga de trabalho é menor do que alguém que trabalha CLT 8 horas por dia Eu não sei se na faculdade de vocês também é assim, na sala de vocês, mas na minha, 90% da minha sala São de pessoas que precisam trabalhar e estudar Trabalhar pra pagar a faculdade ou pra ajudar em casa ou por N motivos Então, as pessoas dão conta de alguma forma ou de outra Porque muitas vezes a gente não tem escolha Ou a gente dá conta ou a gente tem que desistir de uma das coisas Então esse é o segredo que tem feito todo mundo conseguir trabalhar e estudar na faculdade Equilíbrio E é isso que eu posso falar pra vocês, eu já digo antes que não é uma rotina fácil Muitas vezes a gente não sabe o que priorizar Porque parece que tudo é importante Mas é aí que eu sentava, colocava num papel o que eu precisava fazer E tentava organizar na minha rotina horários pra conseguir fazer aquilo Então era assim que eu fazia pra conseguir conciliar tudo Mas vocês sabem que não é tão fácil quanto parece Então assim, vou falar alguns desafios que eu enfrentei durante esses 3 anos trabalhando e estudando Que me desgastaram muito O primeiro era a rotina puxada Se você assim como eu também vai trabalhar e estudar de transporte público Você sabe que essa rotina não é fácil Isso porque eu só utilizava ônibus Eu imagino quão mais difícil e desgastante é Pra alguém que se locomove de trem, ônibus e metrô todos os dias Isso com certeza era o que mais me desgastava A rotina de pegar trânsito Ou de ter que trabalhar o dia inteiro Aí à noite eu ainda ia ir pra faculdade Às vezes eu chegava na faculdade e a sua cabeça já não tem mais ânimo pra estudar, sabe? Ou então quando eu precisava fazer um trabalho E aí eu sabia que eu tinha que me dedicar àquele trabalho Mas eu não tinha um tempo disponível Já teve dias que eu cheguei na faculdade de 11 da noite E fui estudar, fazer algum trabalho que eu precisava entregar com rapidez E hoje que eu tô só estudando Eu vejo como a minha saúde mental melhorou Porque eu não me sinto mais desgastada Eu tenho muito mais energia pra criação de conteúdo Pra fazer outras coisas Outra coisa também que eu sempre pensei É que eu queria às vezes ter alguns hobbies Que não dava tempo na minha rotina Então eu gostava muito de acordar mais cedo Pra conseguir ler, fazer coisas que eu gostasse Foi daí que eu comecei a praticar o milagre da manhã Inclusive eu fiz um vídeo de como eu fazia o milagre da manhã Hoje eu não aplico mais tudo aquilo da minha rotina Mas naquela época que eu trabalhava e estudava Era muito legal fazer aquela rotina Porque era um tempinho só pra mim que eu tinha, sabe? Então me ajudou muito E eu sempre tentava fazer isso Manter um tempinho pra mim Diante de tudo que acontecia Porque senão eu ia ficar bem doidinha Um dos meus maiores desafios então de saúde mental Era manter a minha mente descansada E aí chegava no final de semana Eu tinha que fazer estágio No quarto ano a gente começou a estagiar Um sábado sim, um sábado não Mas sabe o que eu pensava nessas horas? Eu pensava assim, olha, tá acabando A faculdade vai acabar Então eu queria muito, por exemplo, começar a ir pra academia Fazer alguma atividade diferente Só que eu não conseguia encaixar isso na minha rotina Trabalhando e estudando E no final de semana eu só queria descansar Não queria fazer nada Aí eu falava, a faculdade vai acabar Então eu tentava colocar isso na minha cabeça Que quando a faculdade acabasse Eu ia ter tempo pra me dedicar a isso Eu percebi que muitas coisas que eu queria fazer E eu não conseguia me deixava frustrada E aí eu tentava me acalmar Fazendo esse jogo de pensamento De que a faculdade é uma fase passageira E que eu sou tão grata por viver Que às vezes vale a pena ter alguns sacrifícios E não conseguir me dedicar a algumas outras coisas Pra viver essa fase Que não volta, gente Eu tô no quinto ano agora E já passaram quatro, sabe? E eu olho pra trás e eu falo Meu Deus, como passou rápido E eu dei conta Aos trancos e barrancos, sim Com dias muito mais difíceis do que outros, sim Tinha dias também que dava tudo certo E eu falava, ufa Então esse é o meu segredo Pra conseguir conciliar as coisas Não é uma fórmula mágica Que eu sempre consegui aplicar na minha vida Ou que você vai aplicar na sua E vai estar tudo certo Mas eu acredito que É uma coisa mesmo de você Fazer essa auto-reflexão Eu sei que é fazer sacrifícios, sim Mas tenta lembrar Que daqui a pouco você tá de férias Daqui a pouco você vai ter um tempinho disponível O mais importante é você manter o equilíbrio No sentido de não priorizar só a sua faculdade Ou só a sua vida pessoal E ter um equilíbrio Então se você passou a sua semana inteira Estudando e trabalhando E no final de semana você tá com tudo em dia Aproveita pra tirar um tempinho pra você Aí sim você vai tranquilo Sabendo que você deu o seu melhor Esse sentimento é impagável, gente De você saber que você fez tudo o que você podia E muitas vezes eu me cobrava Pra ter mais rendimento Ser mais produtiva E dar mais conta de tudo Mas assim Nós somos seres humanos Nós temos muitos limites na nossa frente Acho muito importante a gente saber Até onde a gente pode ir Pra nossa saúde física e mental E até onde as coisas não estão sobrecarregando a gente Então se você puder fazer esse exercício De sempre saber o que é mais importante Eu acho que isso pode salvar A sua sanidade nesse período tão difícil Que é trabalhar e estudar E lembre que você tá fazendo o seu melhor E que são cinco anos no meu caso Que eu faço psicologia E eu tô no último E isso é surpreendente Saber que eu consegui sobreviver Quatro anos muito difíceis É esse pensamento que me faz seguir cada dia Se você tiver algum comentário sobre esse assunto Deixa aí embaixo Que a sua opinião sempre é muito bem-vinda aqui Compartilha esse vídeo Pra alguém que você sabe Que às vezes se sente bem sobrecarregado Com essa rotina pesada Nós estamos juntos Você não tá sozinho Eu tenho certeza que você vai conseguir De uma forma ou de outra Tá bom? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like E me segue no Instagram Porque eu compartilho várias dicas com vocês Todos os dias por lá Tá bom? Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo